É um sonho que deu certo, né? Esse é um sonho que deu certo. Você vê, depois de 16 anos de trabalho... De cozinhas, com cozinhas. E a gente pode dizer o seguinte, que a gente está inaugurando desde 28 de dezembro a show de... De armários. E a maior alegria ainda, todo dia fazendo negócio, etc., vindo clientes, amigos, que compraram cozinha e agora vêm comprar... Os armários. E que participaram da show de cozinhas com outros fornecedores e agora na show de armários... Também participam. Com outros fornecedores, tá certo? Com outros fornecedores. Porque a gente foi buscar uma nova filosofia pra você. E que é um detalhe importante da show é o seguinte, sempre procuram trazer pra você condições, trazer promoções, descontos... Pra você ter um pedacinho da show dentro da sua casa e ficar muito feliz. É isso aí. E deixando o institucional de lado, o Alô falou o seguinte pra você, tudo em quantas vezes? Dez vezes, hein, Judas? Agora, desconto promocional? De 10%. Acima de R$ 2,500. Um Alô Fácil da BCT. Quer mais? Quer mais? Então é só passear. Então vem curtir a loja, tá certo? Maurício, então vamos dar uma passeada aí pela loja, mostrar aí uma série de fabricantes que nós temos. Vamos mostrar lá Bertolini pra você, legal, né? Bertolini. Esse é... É coqueluche da loja, né? Exatamente. Vendendo bastante Bertolini, todo em MDF. É um armário assim, fantástico, né? É. Vamos mostrar pra você a variedade de portas, de opções de portas que você tem aqui na show de armários, que a gente fez questão de montar pra você. Essa loja aqui, Léo, fica no Decor Center. No Casimóvel. No Casimóvel. No Casimóvel, tá. No Casimóvel, tá. Essa é a loja 27, tá? Tá. Olha as opções de portas, que legal, né? Dá uma olhadinha. Várias opções pra você. E ali você tem outras opções de armário também. Então aí você faz o seguinte, você vem pra cá e os vendedores também fazendo o projeto clean pra você. Exatamente. E vou dar uma dica pra você. É 81506-83. 81506-83. Casimóvel, loja 27, show de armários. Se eu fosse você... Não ia perder. E eu vou cobrir qualquer orçamento, então aproveita e vem correndo. Ah, é? É. Então é show de armários. Mais um show pra você.